Fala, meu povo, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais uma aulinha aqui da Escola Rivers, maravilha, muito obrigado por estar assistindo esse conteúdo, deixa o like, se inscreve já, por favor, que hoje o conteúdo vai ser único aí pra galera que desenvolve jogos, então programadores, artista 3D de cenário, objeto, personagem, tanto faz, mas senta aí que vai valer muito a pena o conteúdo que eu vou passar, que ele é muito raro, e eu justamente fiz uma liçãozinha de casa pra caçar pra ver quantos materiais aqui, quantos conteúdos eu posso estar ali aprendendo sobre esse assunto, né? Não encontrei muita coisa que eu encontrei, né? É uma didática muito voltada pra programador, então tem aqueles termos muito técnico ali, programês, né? E tudo em inglês, geralmente. Eu quero tentar desmistificar aqui o assunto de draw call, beleza? Então eu vou falar sobre draw call. Citei nas minhas aulas anteriores, tá? Então lembrando que essa aula de hoje, ela pertence à sequência, beleza, de technical art. Então pra quem não conhece aí, clica aí no canal da escola, vai ali na playlist de technical art, beleza? Só um contexto pra quem caiu de paraquedas. É uma sequência de aula que eu ensino sobre essa etapa de technical art, né? Então eu tô dando justamente a possibilidade, um adendo aí pra todos os artistas 3D, o foco é a partir da 3D, né? De não terminar naquela parte ali, de você termina ali o seu objeto, um exemplo, você faz ali uma espada e tal, texturizou, exportou mapa de cor, normal map e tal, e entrega somente a FBX e uma textura pro seu programador da equipe ali e já era, né? Então hoje em dia tá cada vez mais necessário, o pessoal tá exigindo muito empresas de outsource e tal, empresas do mercado, eles tão exigindo cada vez mais aí um cara que tem conhecimento, pelo menos uma engine, né? Porque, meio que assim, qual que é a dor do mercado? Qual que é o problema que tá acontecendo? Quando você entrega isso pro programador, ele é um programador, a responsabilidade dele é fazer o jogo funcionar, né? Disparar todos os eventos ali pro jogo ele ficar num funcionamento bacana. E o que pega, basicamente, é que ele não tem essa responsabilidade artística, vamos dizer assim, né? Se de aplicar material e tal, não sei o que, e vocês tão ligado que quando você simplesmente só joga do Substance Painter ali, um exemplo, né? E joga na Unreal, na Unity, não fica do jeito que tava lá, né? Tem treta de shader e tem justamente alguns botões que a gente precisa apertar. Então isso aqui é uma parte da produção que chama Technical Art, tem empresas que basicamente tem uma equipe pra fazer isso, ou um ou dois ou mais funcionários pra fazer Technical Art, né? Mas eu tô aqui disponibilizando a possibilidade, de graça aqui, de vocês, a artista 3D, né? E um pouco a mais, né? Pega ali o seu trampo ali, coloca dentro da Unreal, e deixa ele pronto, plug and play ali pro programador só pegar e colocar dentro do jogo. Então colocar colisão, fazer um shaderzinho bacana, tá? Fazer um material mais complexo, basicamente é um shader, tá? E hoje eu vou falar sobre Draw Call, beleza? Tô explicando do macro pro micro, gente, o que é um Draw Call e maneiras. Eu vou mostrar aqui maneiras de SD, novidade legal aqui. Pra galera que desenvolve pra celular, eu vou mostrar aqui técnicas de otimização pra jogo de celular até jogo de console. O que muda, galera, são detalhes, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu vou dar, pra não perder muito tempo de aula, eu vou dar esse exemplo aqui em alguns objetos simples ou objetos prontos que eu já tenho aqui, tá? Mas vamos lá, do macro pro micro, gente, o Draw Call, traduzindo uma chamada de desenho, não deixa de ser o seguinte, ó. Aqui numa cena padrão do Unreal, você pode ver que a gente tem já alguns objetos e eles possuem cores, né? Então pra você colocar cor em qualquer objeto, não só no Unreal, né? E outras informações como brilho, transparente e tudo mais, tem que vir de um material. Então no caso aqui a gente tem esses materiais. E na cena aqui que a gente tá enquadrando, o importante que você pega é que sempre vai depender do enquadramento da cena, tá? Então nesse frame aqui, beleza, tem uma quantidade específica de objetos que cada um tem um material aplicado, tá? Então novidade pra vocês, dependendo do projeto, dependendo aí se é pra celular, se é pra jogos de console, Play 5 e tal, dependendo do projeto, o que pega não é contagem poligonal. Eu sei que vocês aprenderam desde o começo, a gente tá 3D, né? Dependendo da época que você aprendeu, a gente tá muito educado, quase que doutrinado que pra games a gente precisa reduzir contagem poligonal. E eu vou falar o contrário, dependendo do console que for pra Play 5, não é muito bem assim. Hoje em dia a gente tá vivendo uma geração que é mid-poly. Dá sim pra hoje em dia a gente fazer um personagem com 300 mil, 400 mil polígonos, tá? Porque a gente tá vivendo uma era que o algoritmo, principalmente o engine, que é um exemplo legal pra outsource, tá? Perdão, outsource não, é open source, a gente pode ter acesso fácil. Ele mostra que ele otimiza de uma forma bacana contagem poligonal alta, ainda mais quando o objeto fica parado, ele é cenário. Se você for realizar alguma interação, tipo se ele for animado, personagem, ou ele for quebrar e tal, aí sim ele precisa ter uma contagem poligonal mais baixa. Mas se for realmente ficar parado, né, pode ter uma contagem poligonal mais alta sim, tá? Então eu quero que vocês hoje aqui se desprendam desse assunto de contagem poligonal. Quero falar sobre draw call. Draw call sim é o que mais pega em jogos, isso sim pra deixar o jogo mais pesado. Então quando você vê aqui vários objetos, eu vou tentar enquadrar de uma forma que eu vejo aqui só, tá? Só objeto 3D, beleza? Aqui nesse quadro aqui, tô vendo só objeto 3D. Cada um aqui tem um material, ó, por exemplo, aqui embaixo aqui tem um red material. Ó, aqui ele reutilizou, tá? Então pode ver que é o mesmo material. E aqui red material, aqui cube material, cube e cube. Então você pode ver que eu selecionei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis objetos e sete aqui escondidinho, ó. Sete objetos, porém, tem dois materiais. Rola um reaproveitamento de material, beleza? Então, onde eu quero chegar aqui com vocês? Cada vez que você aplica material no objeto, você tá pedindo pra sua placa, a hora que você joga isso aqui no Unreal, na Engine aqui, você tá pedindo pra sua placa de vídeo, no caso ali que você já vai estar jogando ali na sua placa de vídeo, você tá pedindo pra ela renderizar, desenhar aquela cor que tá ali, que você pediu, às vezes você coloca a textura ali, né? Tá pedindo pra desenhar duas vezes. Então, por mais que tenha vários objetos com o mesmo material, é uma chamada só de desenho. A sua placa de vídeo vai desenhar uma vez só, tá bom? Então isso, de uma forma bem grosseira, é um draw call, tá bom? É uma brincadeira que tem entre a placa de vídeo aí e o seu jogo aí. Pra gente poder visualizar isso dentro do Unreal, a gente tem aqui o Windows, né? Developer Tools, tem Output Log, né? Vem aqui rapidinho, pra gente visualizar ela, tem aqui Output Log, a gente precisa, infelizmente, não é tão prático assim, precisa digitar um comando que é... Deixa eu lembrar aqui rapidinho, é Stat, né? Deixa eu digitar aqui. S-T-A-T, digitem aí. Espaço, tá? Cine, em inglês, né? S-C-N-E-N-E, né? S-C-E-N-E. Sem espaço, não é nada. Rendering. Tá? A hora que você dá um Enter, ó, vai aparecer esse monte de coisa. E o mais importante aqui pra vocês, ó, é esse camarada aqui, ó. Mesh Draw Calls, tá bom? Então, ou seja, ele tá aqui falando que a gente tem aqui uma média de 56 draw calls, tem um número quebrado aqui, né? Nesse caso aqui desse enquadramento, beleza? Eu contabilizei dois, porém, tem outros efeitos aqui por cima e tudo mais. Mas a gente tem uma média aqui bem baixa. Você pode ver quando eu vou, ó, eu pego o miro aqui pro céu e tudo mais, dá pra ver que, ó, ele aumenta um pouquinho. Ou seja, o Draw Call, né, ele respeita muito o enquadramento. Isso aqui é uma maneira de otimizar o seu jogo ali. Ele vai respeitar, ele vai renderizar só o que tá ali no espectro, dentro daquele frame ali da câmera, tá bom? Isso aqui é o que pega em jogos, tá, galera? Então, se você pega ali um personagem, no caso, o da Unreal mesmo... Aliás, pra sair, gente, você pode voltar aqui pro comando aqui embaixo, tá? Aperta pra cima que ele vai pegar o último comando e clica de novo no Start Cine Rendering, tá? Então, o que pega, geralmente, é personagem, né? Personagem, por ter muita coisa, tem peça de couro, de metal e tudo mais, tem várias informações aí visuais. O que pega é que cada vez que você aplica o material, né, você tá aumentando o número de Draw Call. Então, eu já peguei casos pra otimizar aí na minha carreira, não preciso citar nomes do jogo e tal, onde eu tive que pegar um personagem lá com 18 Draw Calls e otimizar ele pra ter 3 Draw Calls. Ou seja, é um baita de um trampo, né? Você tem que fazer um grande processo de otimização, tá? Eu vou dar uma geral aqui com exemplos fáceis aqui, né? Então, vamos pro Maya, tá? E basicamente, o que eu tenho é um exemplo... Eu vou até resetar aqui, tá? Draw Call, então, a grosso modo, nada mais é do que botão direito, no Maya, no Blender, tanto faz se aplica o material, Assign New Material. Vou colocar um bling aqui mesmo, tá? Eu vou dar um nome improvisado aqui pra ele, tá? MAT, de material, underline 1, tá bom? Então, aqui, ó, a grosso modo, vamos só... Ele já vem com uma informação de UV, tá? E aí, o que eu quero só pontuar pra vocês, que o UV é um assunto muito importante. Aqui, nesse caso, ó, eu tenho uma malha 3D, que ela tá mapeada, beleza? Ela tem coordenadas mapeadas, né? Localizações 2D, tá? E ela pode, sim, ter cores agora, porque eu justamente apliquei o material, tá? Então, quando você aplica o material, você tem ali canais ali pra colocar cor, né? Brilho, transparência, etc e tal. Então, pra cada material aplicado, beleza? Informações de UV que caiba naquele quadradinho ali, tá bom? Vou falar também de casos como o DIN, que, né, não precisa justamente respeitar um quadrado só. Mas chega lá, FBG Exporter, tá? Eu vou dar aqui o caso 1. Só vou dar o nome 1. Desligar a animação rapidinho. Tá? Export Selection. Então, aqui tem o primeiro caso, o caso mais bestinho de todos, tá? 1. Pode ver que puxou ele pra cá, ó. Tá? Material, local, show. Import All. Ele vem já com a minha malha 3D, tal. E com um materialzinho. Beleza, ó? Opa! Aí. Rolou um negócio aqui. Vou jogar ele pra cá. Pode até aumentar ele um pouquinho. Opa! Deixa eu aumentar ele aqui. 10 por 10 por 10, tá bom? Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui, comparar. Esse cara aqui agora tem 1. Start. Que eu tô digitando, né? Agora ele tem 1. Não sei se vocês lembram, tinha 53. Agora ele subiu. Mais 1, tá? Vamos deletar ele. Tá, ó. Ele vai... É meio confuso aqui. Não é muito bem preciso, né? Mas rolou uma redução aqui, porque tem um material menos pra ele renderizar. Tá bom? A gente pode até fazer isso aqui durante o play, ó. Dá pra ver que é a mesma coisa. Tanto a câmera ali de usuário, tanto a durante o play. Beleza? E vamos tirar esse cara daqui, tá? Esse aqui é o primeiro caso, onde você tem um material só aplicado em um objeto 3D, tá? Então, eu vou dar uma dica agora. Eu vou começar de baixo pra cima. A galera que precisa mais otimizar é a galera de celular. Celular, eu já participei de projeto que é celular, meu, antigueira mesmo. Então, tem caso, gente, que você não pode nem, pra vocês terem uma ideia, vocês não podem nem, é... Tipo, colocar mapa, por exemplo. Você vai fazer um cenário cartoon. Você não pode em nenhum momento ali estar jogando em um Substance Panther, qualquer outro programa de texturização, Photoshop e tal. E gerando um Base Color, Normal Map e tal. Se vai ser um objeto que vai ser, né, repetido várias vezes, você não pode estar aplicando um monte de material e colocando textura ali dentro e tal. Então, isso é só um caso, assim, bem extremos, tá? Então, eu vou mostrar isso pra vocês que tem um tal do Vertex Color, beleza? Você pode pintar direto na malha, beleza? Não é textura. Você tem um material, beleza? Se o jogo permitir, for cor chapada. A gente tem aqui Mesh Display, tá? Paint Vertex Color Tool. Clica aqui no quadradinho, tá? E a gente pode escolher uma cor aqui. Por exemplo, eu vou colocar em Face, que eu quero, aqui no exemplo, né, pintar face por face. Tá? Então, a gente estabelece uma cor aqui, tá? Colocar de repente, deixa eu ver. Vermelho, tá bom? Dá um Duny aqui. Quando eu pinto essa face, tem essa cor. Vem aqui e troco, sei lá, pra verde. Tá? Dá um Duny. Tá bom? Eu vou aqui, ó. Resumir uma face só vermelha e o resto... O resto verde, tá bom? Então, olha só que legal. Vou dar um Export Selection. Tá bom? Aliás, peraí, regra de jogo é centralizar. Aí, vou dar um Freeze aqui. Tá? Então, isso aqui é uma possibilidade pra galera aí que precisa otimizar bastante. Vou dar outro nome. Esse aqui é o caso 2. Eu só vou dar um contexto, tá? Então, ele tem um material e ele tem Vertex Color. Então, você pode, com um material só, ir pintando. Você pode replicar o mesmo material em vários objetos, porque não faz muita diferença. Você vai colorir em cada objeto. Beleza? Eu vou dar esse exemplo aqui depois. Só que agora eu vou aplicar outro material pra não confundir. Esse aqui é Assign New Material. Tá bom? E esse camarada agora vai ser... Match Underline 2, tá bom? Export Selection. Em cima desse cara aqui mesmo. Tá? E vamos importar. Só um detalhezinho que eu acabei pulando. Na hora de importar, a gente precisa abrir esse abiguinho aqui, tá? E dar um Replace, tá? Que é no Vertex Color Import Option. Deixou ele em Replace. Vamos dar um Import All, tá? A gente vai reparar que abrindo ele, ó. Tá? Eu vou até aumentar. Eu vou aumentar, na verdade, a escala dele, só pra ficar um pouquinho mais visível. Cadê? Import Uniform Scale. Vamos deixar aqui em 10. Tá? Reimport Base Mesh. Tá bom? A gente vai reparar, então, que ele não aplicou. O tal do Vertex Color não reconheceu. Tá bom? Ele tá aqui com o material aplicado nele. E o que a gente precisa fazer, basicamente, é nesse material, é pedir pra ele ser reconhecido. Tá? Então, vamos deletar esse cara. Botão direito. Só pede aqui um Vertex Color. Tá bom, ó? E aí, basicamente, a gente só pluga aqui no Base Color. Tá? Dá um Save ali. Tá bom? A gente vai ver agora aqui. Muito que bem. Então, um Draw Call, né? Extremamente leve já. Tá? Só que, como eu disse, em situações bem cartoon. Tá bom, gente? Então, outra situação que pode acontecer, tá? Vamos continuar com o exemplo de quadradinhos. Vou jogar esse cara aqui de lado. Dessa vez, ó, eu vou fazer um quadrado bem mais complexo. Esse aqui, o negócio vai ficar louco. Tá? Eu vou colocar uma linha no meio dele. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Pra todo mundo aqui de baixo, ó. Tá? Eu vou aplicar um material. Assign New Material. Tá? Blim também. O nome desse cara... Vamos batizar ele. Vai ser o Match 3. Esse aqui é o caso. O terceiro caso que eu tô mostrando. A. Vai debaixo, eu vou chamar de A. E o de cima, eu vou aplicar outro material. Tá bom? Então, olha só aqui que assunto esquisito que a gente tá fazendo, né? Vamos lá. Três. Agora vai ser o B, tá? Se eu clicar nele com... Opa! Com Object Mode, ó. O que que vai acontecer? Eu vou até dar aqui um... Delete History. E voltar lá para os atributos dele. A gente vai reparar que tem aqui dois materiais. Tem um terceiro. Né? Não sei por que cargas... Vamos colocar uma cor nele e entender de quem que a gente tá falando. Né? Acabou não pintando nada. Né? Enfim, eu vou colocar o B como verde, né? E o A como azul, tá? Só por uma prevenção, eu vou arrancar esse Lambert 1 aqui. Tá? Vamos abrir o... Hyper Shade. A gente pode pegar o Lambert 1. Que é esse cara aqui que eu pintei de vermelho, né? Pode só. Não rola deletar ele, né? Tá. Então, o que eu posso tentar fazer... É... Acho que não vai atrapalhar o que eu ia falar, não. Beleza. Me pegou de surpresa, cara. Mas o caso aqui que eu tô fazendo, ó. Vocês podem reparar que é nada mais, nada menos do que um objeto, né? Que é uma malha só. Não descosturei nada. Porém, apliquei dois materiais. Esse aqui rola muito em games, tá? Então, pra exportar, eu vou... Tá? Jogar ele lá no centro do universo. Tá bom? Tá? Acho que eu já resetei tudo. Vou só... Freeze Transformation. E beleza, tá? Então, Export Selection. Esse cara aqui agora, ele vai ter dois Draw Calls só pra ele. Tá bom? Então, vamos lá. Três. Beleza. Dois Matchs, tá? E também ainda... Só que dessa vez eu colori por material, tá? Poderia ter feito por... Você pode ver que ficaria mais econômico. Se o caso é fazer cor chapada, eu poderia ter feito por Vortex Color. Tá? Ahn... Eu vou exportar, mas eu só queria analisar com vocês que é o seguinte. Ahn... Pra uma questão de aproveitamento, tá? Ahn... As UVs... Eu preciso repensar ela. Porque... Vamos comigo, ó. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Rapidinho. Desse jeito pra vocês entenderem. O que eu quero mostrar pra vocês? Ah... O que acontece é que a gente modela, né? Tudo costuradinho, bonitinho. E a gente abriu o V, beleza? Só que a gente tem que computar, né? Quando a gente aperta o V, por não estar... É, eu também já... Pra todo mundo costurado. A gente vê o V geral do objeto. Só que o que a gente precisa fazer é abrir a malha, tá? Por material aplicado. Deixa eu tirar aqui a simetria, que ela vai me atrapalhar. Tá? Então, por exemplo, essa parte de baixo, eu preciso... Nesse caso aqui eu vou aplicar uma UV automática. Jogou rápido mesmo. Tá? E aí, outra aqui, ó. Pra esses caras. Tá? Outra UV. Automática também. Aí, fica um troço meio esquisito, né? Porque a gente fala, caraca, tá uma em cima da outra. Mas não tá. Vocês vão reparar que o... A Engine, ela separa. Ela vai ver um de cada vez. Porque justamente ela vai interpretar pelo material. Tá? Então, são dois draw calls. E a gente aqui do nosso lado tem que prestar atenção com o... Fazer ele por cima, né? Você tem que prestar bastante atenção com o lance de UV. Mas isso é coisa nossa, né? Então, separa o nosso trampo. E o da Engine em si. Do TechArt. Tá bom? Então, agora eu vou trazer um terceiro caso. Que ele vai trazer, então, ó. Dois materiais. Import All. Dessa vez eu não quero. Vou dar o Ignore. No Vertex Color. Porque eu tô fazendo isso pela... Pelo material. Tá bom? Pegou ele aqui. Quando você aplica a cor pelo material, ele herda isso aqui. Tá? Então, tá. Belezinha. Porém, são, como eu disse, né? Dois draw calls. Pra um objeto só. Então, isso aqui não tá muito otimizado, né? Trouxe aqui algumas situações pra vocês começarem a pensar. Beleza, galera? Então, isso aqui foi mais pra abrir esse assunto de draw call. Deixar um pouco mais... Como eu posso dizer assim? Melhor explicado, né? Mais... Melhor estabelecido isso aqui no mercado. Eu acredito que... Sempre rola uma baita, uma confusão. Ainda mais com essa parte de UV, né? Você tem que organizar o V por material. Então, você tem um personagem como esse aqui. Tá? Como o manequim. Ele tem dois materiais, né? Só pra finalizar. Ele tem, se eu não me engano... Cadê a parte de materials desse... Essa boniteza. Olha a nossa. Tá por aqui. Acho que tá na malha dele, né? Deixa eu abrir rapidinho. Ele tem dois materiais. É um pro peito. Esse aqui é o chest logo. E outro pro corpo mesmo. Beleza? Então, as UVs, né? Acho que dá até pra gente ver aqui. Show. Ah, duvido muito que eu venha lembrar onde é que fica. Mas dá pra gente ver as UVs do nosso personagem. Deixa eu só insistir um pouquinho mais. Cloufe, mexe. Ah, não lembro de ficar UV. Enfim, não é 100% importante. Mas pra vocês terem uma ideia, é que ele vai interpretar, como eu tava dizendo, tipo essa cor que tá aplicada no corpo, justamente o material tá aplicado ali e a gente tem as UVs que estão diagramadas só num quadradinho, tá bom? Então, tudo que se altera pra aquele material é pra aquelas UVs que estão naquele quadradinho, tá bom? Então, nesse caso, ele separou o material pro logo, tá? E redimensionou. Não adianta você abrir a malha do personagem todo, coloca o logo da Unreal, que, por exemplo, o chest é o logo dele, lá no cantinho, tá? E aí você aplica dois materiais diferentes. Fica meio que sem... Não fica muito racional isso aí. É melhor você ampliar a UV do logo da Unreal pra justamente, quando a Engine interpretar, abrir esse material pra tentar entender ele, tá? Basicamente, ele tá aproveitando o espaço todo da UV. Ou seja, se você aplica uma textura 2K, ele vai ter um aproveitamento muito melhor. Ele vai aproveitar 2K. Se ele tá num cantinho, ele vai aproveitar, sei lá, 10% de 2K, de 2K, entendeu? Então, o lance que a gente meio que faz, ele diagramar na tela toda ali da UV é pra justamente ele ter um aproveitamento melhor de textura. Beleza, galera? Então, isso aqui foi... Acredito que é a primeira parte de explicação de Draw Call, né? Então, deixa no comentário se ficou didático, se vocês querem uma parte 2, beleza? A parte 2 eu vou realmente fazer, se vocês pedirem aí. Tá bom, gente? É isso. Fica aí mais uma liçãozinha de casa pra vocês. Tá bom? Até a próxima. Deixa o like, se inscreve. Falou!